Tudo que nós precisamos é organizar as nossas contas públicas e o que está acontecendo é que a gastança continua desenfreada. Quando você aumenta o teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, você abre espaço para que senadores possam aumentar os seus salários, deputados federais, estaduais, promotores, procuradores, juízes, desembargadores, enfim, o impacto para o setor público brasileiro dá ordem de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Eu acho descabido um absurdo que num momento como esse você possa se pensar em aumentar salários, quando na verdade o povo brasileiro está preocupado em manter o seu emprego. O que fazer é rejeitar esse projeto, até porque não apenas no mérito, mas também do ponto de vista formal e objetivo, ele viola artigos da lei de responsabilidade fiscal, considerando que tribunais de justiça dos estados já estão para além dos seus limites, como estabelece a lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que o PMDB, que é o partido do governo, deveria olhar para essa crise fiscal com mais responsabilidade e com mais cautela. Porque o nosso diagnóstico é que se nós não resolvermos o nó fiscal herdado do governo irresponsável da presidente Dilma, nós demoraremos mais para a retomada do crescimento, para a geração de empregos, para a redução dos juros.